Olá, concurseiros de plantão, aqui que você fala para o seu Gabriel Pacheco. Vamos trabalhar aqui agora, gente, com os dois processos que nós temos do gerenciamento do escopo do projeto, certo? Que trabalham onde? Que trabalham, né, gente, justamente no monitoramento e controle do seu projeto, tá bom? Vamos lá comigo? Ó, o primeiro deles é o nosso validar ou verificar o escopo. É bem interessante porque no PMBOK, a palavra oficial que é utilizada para tradução é validar, ok? Só que quando você pega as bancas, vai resolver questões aí e tal e tudo mais, vocês vão ver que diversas bancas colocam tanto validar quanto verificar, não é? Em versões anteriores do PMBOK, na sua tradução, tinham verificar, mas isso não é utilizado atualmente. Pacheco, posso entrar com recurso, posso tocar o terror, entendeu, em relação à banca, para poder falar que eles têm que anular a questão por conta disso? Não, eles não vão aceitar, tudo bem? Porque se você for pegar a palavra do inglês para o português sendo traduzida, verificar e validar, vai acabar dando na mesma. Então, isso não invalida a questão, tá bom? Para que serve o validar, verificar o escopo? É o processo de formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto, né? O que isso quer dizer, as entregas terminadas do projeto? Quando você declara um escopo, né, do teu projeto, quando você tem a declaração do escopo do projeto, você tem o quê? Diversas entregas que serão realizadas no decorrer do teu projeto até que você complemente, certo? Até que você complemente integralmente, né, aquele produto, aquele serviço que tem que ser entregue no final do projeto, né? Assim que funciona? Beleza, então, esse é o momento que você vai, nessa hora, começar a aceitar, tudo bem? Você aceita uma entrega, outra, 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 é o verificar, validar o escopo que vai fazer isso por você, tudo bem? A aceitação formal precisa ter um registro dela, então você vai ver que, poxa, se eu tô falando em algum momento sobre aceitar alguma coisa, se eu tô falando em algum momento sobre validar uma entrega, você tem que ter um registro formal, tá bom? O que quer dizer um registro formal? É um documento literalmente assinado, né? Ou então alguma forma que você encontre juntamente à organização para poder fazer essa formalização, que daí em diante você vai falar, né? Pode ser, Pacheco, nesse exato momento, uma formalização, inclusive, sendo realizada com base em algum software, algum aplicativo? Pode, pode também, entendeu? Isso sem problema algum, mas tem que acontecer uma formalização, ou seja, tem que ter uma forma aceita pela organização para que isso aconteça. Não é a entrega final do projeto, mas sim cada uma das entregas intermediárias, né? Por quê? Quem faz a aceitação formal do projeto como um todo é o processo que, exatamente, né? Encerrar o projeto ou fase, bacana. Trabalha com a revisão das entregas para garantir que cada uma delas foi terminada de forma satisfatória. Como isso aqui acontece, Pacheco? Ele vai pegar aquilo que você tem dentro do seu documento de escopo do projeto, aquilo que foi planejado e aquilo que realmente está sendo entregue e vai comparar. Literalmente vai ver, poxa, espera aí, será que esse daqui está batendo? Oh, não está batendo, está faltando um pedacinho. Esse pedacinho a gente pode deixar para uma próxima entrega, se for o caso, e aí a gente gera uma solicitação de mudança? Poxa, pode ser. Então é esse trabalho que ele vai executar, tá bom, gente? Caso seja abortado o projeto, deverá existir documentação do nível da extensão do término, né? E esse nível de extensão do término, você acaba coletando por conta das saídas que tu tem aqui do validar e verificar o escopo. E verificar o escopo trata da aceitação das entregas, controle da qualidade, trata do atendimento aos requisitos de qualidade. Isso aqui tem que ser muito, muito bem diferenciado. Por quê? Porque eles gostam de colocar isso aqui em prova, tá? Eles colocam que é o controle da qualidade que aceita as entregas e não é assim que funciona. O controle da qualidade, ele vai trabalhar com o quê? O controle da qualidade vai tratar do atendimento aos requisitos de qualidade, tudo bem? Quem vai falar pra você se a entrega foi aceita ou não é o verificar, validar o escopo. Quais são as entradas que nós temos aqui no verificar, validar o escopo para a quinta edição? Nossas entradas, plano de iniciamento do projeto, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, faz todo sentido que ela esteja aqui nesse momento, correto, gente? Que é justamente pra você bater uma coisa com a outra, ver as funcionalidades ali que foram entregues pra poder atender aos requisitos necessários, entregas verificadas, dados do desempenho do trabalho, ativos de processos organizacionais, fatores ambientais da empresa não estão presentes aqui na quinta edição como entrada do respectivo projeto, processo. Ferramentas e técnicas, inspeção, que é realmente uma inspeção, tá bom? Você vai inspecionar 100% ali do teu produto, da tua entrega que está sendo realizada, pra poder saber se ela está atendendo aquilo que se precisa. Técnicas de tomada de decisão em grupo. Saídas. As entregas aceitas, solicitação de mudança, até expliquei pra você já como essa solicitação de mudança acaba acontecendo, não é verdade? Informações sobre o desempenho do trabalho e atualizações nos documentos do projeto. Quando tu fala da sexta edição, o que nós temos aqui que chama a atenção? Falando do plano de iniciamento do projeto para o processo verificar, validar o escopo, você vai ter o que? O seu plano de gerenciamento do projeto, as partes dele que viram pra cá, o plano de gerenciamento do escopo, os requisitos, a linha de base do escopo, tá bom? Ah, Pacheco, eles podem perguntar aqui se o dicionário da EAP é uma entrada para o meu respectivo processo? Podem. Por quê? Porque a tua linha de base do escopo é composta de quem? Estrutura analítica do projeto, dicionário da EAP e declaração do escopo. Lembrem-se disso sempre, tá bom? Esse tipo de questão é bem famosinha, gente, da FCC, trabalhar com esse tipo de questão, tá ok? Documentos do projeto. Nós teremos aqui então o registro das nossas lições aprendidas, como entrada, os relatórios de qualidade e documentação dos requisitos e a matriz de rastabilidade dos requisitos. Entregas verificadas, dados de desempenho do trabalho e aqui novamente vocês podem verificar que fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais não se tornam entradas aqui para esse processo, inclusive na sexta edição. Ferramentas e técnicas não muda nada. Saídas, você vai ver que não muda nada, a não ser aqui, né, gente, as atualizações de documentos, né, do projeto, que eles acabam dando uma estruturadinha mais bonitinha neles, nas saídas, nesses documentos, na verdade, tá bom? Que vão ser atualizados. Pego aqui controlar o escopo, né? Controlar o escopo, vocês vão ver que é bem diferente, né? Verificar barra validar o escopo serve para quem? Para que você siga fazendo a aceitação das entregas que estão sendo feitas no seu projeto, né? Controlar o escopo é diferente, tá bom? Olha lá, ele é o processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. Garante que as mudanças solicitadas e ações corretivas recomendadas sejam processadas por meio do controle integrado de mudanças, né? Isso é bem interessante, né? Porque quando você fala do controle integrado de mudanças, certinho, o controle integrado de mudanças, ele é de responsabilidade, inclusive, de onde? Exatamente, do gerenciamento da integração do projeto, né? Então, aqui dentro, controlar o escopo é o processo que vai garantir que essas mudanças solicitadas e essas ações recorretivas foram realmente implementadas, tudo bem? Legal. É utilizado para gerenciar as mudanças no momento em que efetivamente ocorrem e está integrado a outros processos de controle, né? Ah, mudanças não controladas aqui nesse exato momento, elas são chamadas de aumento de escopo, né? E por que elas são chamadas de aumento de escopo, Pachecão? Inclusive, esse nome é cobrado em prova vez ou outra, né? Porque é o seguinte, se você vai falar de uma mudança que não foi autorizada, jóia, que não gerou uma alteração no escopo do teu projeto e que você simplesmente pegou e implementou aquela mudança por si próprio, tá, jóia? O que vai causar no teu escopo? Vai aumentar esse escopo, né? Assim que vai acontecer? Ah, é, Pachecão, vai acabar realizando o quê? Um trabalho que não estava aprovado, um trabalho desnecessário para aquele momento específico do projeto. Se não foi aprovado, era um trabalho desnecessário, tá ok? E é assim que funciona a interpretação que nós temos que ter em relação ao gerenciamento de projetos para tua prova. Entradas, ferramentas e técnicas e saídas para a nossa quinta edição, né? O que vocês vão ter aqui, então? As entradas, você tem um plano de gerenciamento de projeto, documentação dos requisitos, a matriz de restabilidade dos requisitos, faz todo sentido que esteja aqui, não é? Os dados de desempenho do trabalho, esse desempenho do trabalho, ele é gerado onde? Exatamente, no processo anterior, tudo bem, gente? Verificar e validar o escopo, né? Porque você está aprovando aquilo que está sendo entregue, então você consegue gerar esses dados de desempenho do trabalho. Ativos de processos organizacionais, lembrando aqui então e observando que aqui nós não temos fatores ambientais da empresa. Ferramentas e técnicas, análise de variação e as saídas. Informações sobre desempenho do trabalho, né? Você tem novas informações sendo geradas aqui dentro, você tem solicitações de mudança que podem ocorrer no próprio controle aqui, né? Isso aqui é o tal do caracrachá que você está fazendo e está apoiando o controle integral de mudança, então você vai invariavelmente acabar tendo solicitações de mudanças. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto, nos documentos e nos ativos de processos organizacionais. Para a nossa sexta edição, o que nós teremos aqui então, Pachecão? Ó, entradas. Plano de gerenciamento do projeto, né? Então você vai ter aquele, sempre vai trabalhar, né? Sexta edição, vocês têm que observar que ela tem essa característica de trabalhar esses itens de forma mais decomposta, mais aberta, né? Então o que ele vai ter aqui, né? O plano de gerenciamento do escopo, gerenciamento dos requisitos, mudanças, configuração, a nossa linha de base do escopo e a linha de base de medição do desempenho, né? Ou seja, é a versão atual aprovada do desempenho que você está tendo, tendo ali no seu projeto, legal? Documentos do projeto, registro de decisões aprendidas, já estava, né? Trabalhando com ela previamente, documentação dos requisitos, matriz de rastrabilidade, dados do desempenho do trabalho, ativos de processos organizacionais. Continuamos aqui sem fatores ambientais da empresa, né? Aqui na análise de dados nós teremos análise de variação e análise de tendências. Análise de tendência, aqui eu chamo a atenção de vocês, vocês têm que observar que a análise de tendência é uma análise que vai me dizer o quê? Cara, se eu continuar atuando no meu projeto com esse formato, com essas entregas, entendeu? Qual é a tendência que eu tenho de evolução ou não desse projeto? Isso é uma análise de tendência, entendeu? Ou seja, como que eu vou continuar com a tendência que eu tenho aqui dentro desse projeto? Saídas. Informações sobre o desempenho do trabalho, solicitação de mudanças, né? E aqui não muda muita coisa, assim, de forma tão excessiva que caiba, né? Diversos comentários sobre o assunto, do jeito que eu falei, né? Entradas, ferramentas e técnicas e inclusive saídas, eu sempre vou comentar quando for necessário que vocês saibam isso aqui pra tua prova, tá bom? Tranquilão, gente? Galerinha, vou finalizando aqui agora o nosso conteúdo de gerenciamento do escopo do projeto, ok? Bora resolver questão, pega aí agora, ó, sapeca, vai resolver questão, o que com certeza vocês devem ter ficado em dúvida aqui, vocês vão tirar dúvida na resolução da questão, nos comentários das questões, tanto nos meus comentários quanto dos demais professores que nós temos aqui no TEC. Eu vou ficando por aqui, galera, um grande abraço, valeu, até mais, tchau!